Texto A Quando ele acaba o trabalho, ele vai ao ginásio e ao supermercado perto da casa dele e depois volta para casa. Texto A O Joaquim é médico. Ele sai de casa às sete e vinte da manhã no carro dele. Os filhos dele, o Tiago e o Gonçalo, vão para a escola com o pai. Ele deixa os filhos na escola e segue para o trabalho. Ele chega ao trabalho às sete e cinquenta. À tarde, quando ele acaba o trabalho, ele vai ao ginásio e ao supermercado perto da casa dele e depois volta para casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL